Alma cansada Alma cansada Não desesperes Espera em Deus Espera em Deus Espera em Deus E no seu poder Oh, alma cansada Espera em Deus E no seu amor Vem, alma cansada Espera em Deus Confia somente No seu amor Alma cansada O teu lamento Não resolverá A hora é triste Com fé insiste Deus te ouvirá Se teus momentos Trazem tormentos E fazem chorar Deus te chamam Deus te chamam agora Ou vem sem demora Em paz Descansar Descansar Oh, alma cansada Alma cansada Espera em Deus E no seu amor Vem, alma cansada Vem, alma cansada Espera em Deus Confia somente No seu amor A vida é triste E no seu amor A vida é triste E no seu amor A vida é triste Obrigado.